Meus companheiros e minhas companheiras, esta semana o STJ negou o habeas corpus preventivo ao presidente Lula. Essa é mais uma demonstração de que é um golpe em curso no Brasil. Não querem, de maneira nenhuma, que Lula possa disputar as eleições em outubro. Coincidentemente, na mesma semana que sai uma pesquisa que mostra a vitória do presidente Lula já em primeiro turno. Nós, que sabemos que Lula é inocente, nós que sabemos que há um golpe em curso contra Lula, nós que sabemos que eles não querem deixar Lula voltar à presidência da República, não podemos assistir tudo isso parados. Por isso, eu quero convidar a todos vocês que, assim como nós, o Partido dos Trabalhadores, denunciam o golpe, que, assim como nós, o Partido dos Trabalhadores, querem que Lula tenha o direito de disputar as eleições de outubro, que faça o seu comitê de resistência. Precisamos ter comitês em defesa da democracia e em defesa de Lula ser candidato. O comitê pode ser na sua casa, pode ser virtual. O importante é que ele seja um lugar de resistência ao golpe, um lugar em defesa de Lula e da democracia. Vamos juntos fazer isso para que nós possamos ter um Brasil melhor e mais justo para todos. Então, vamos fazer isso.